Fala moçada, beleza? Estamos aqui no município de Pirapora do Bom Jesus Já tem um vídeo do canal aqui nesse local Esse aqui é a ponte onde é o Rio Tietê, extremamente poluído Dá pra vir aí Também os prédios bem do lado ali, Minhaia Pornal Aqui que é o... Onde tem aqui o... A entrada ali da... Portal dos Romeiros, aqui que o pessoal vem Aí faz aí O pessoal vem de pé pra ir Na época da... Não sei qual é a época, mas esqueci O pessoal faz procissão aí Paga a promessa, né? Vem andando No fundo tem umas montanhas ali Bonito, viu? Aqui é uma cidadezinha pequena Acho que se eu não me engano Tem 18,19 mil habitantes aqui Eu acho que é isso Aí vamos seguir aqui na estrada dos Romeiros Sentido Cabreúva É lá em Cabreúva Você quebra pra esquerda, vai pra Itu Pra direita Vai pro bairro Jacaré e Jundiaí Então aqui já tem um vídeo desse local aqui Gravando de novo aí pra... Pra quem não viu, né? Pra ver agora de novo Agora aqui vai praticamente nas margens Vai nas margens do Rio Tietê De vez em quando a BR passa bem do lado Depois some, depois aparece de novo E assim vai Aí rodovias dos Romeiros SP 312 Eu creio que... Não sei se na época do pessoal vem a pé Eles fecham ela Eu não sei Ali Cabreúva 21km E Tu 37 Não sei se eles fecham ela, né? Pra pessoal vem a pé muita gente Mas a estrada aqui é muito boa, viu? Tem o asfalto novo 12km do Cabreúva Já já chegamos em Cabreúva Então vamos mostrar aqui um pouco Da rodovia Depois da cidade de Cabreúva Passando aqui as margens do Rio Tietê Só espuma Poluído Dá pra ver ali, ó Aí o rio aqui embaixo Tem até um lugar de piquenique aqui, ó Aí o rio ali Aí tá só lá, ó Só espuma Realmente poluído ali Que se vira a bora do Bom Jesus ali A cidade... As margens do Rio já viu, né? Rio e cidade próxima É igual ao Rio Poluído Um monte de bambu aqui, ó É o Rio Tietê Aqui eles tem uma correnteza dele Que é bem forte Dá pra ver aqui embaixo É que no vídeo vocês vão dar pra ver Mas dá pra ver uns... Detrás dessas árvores aqui, ó Dá pra ver o local ali A água é forte A correnteza Então vamos aqui, vamos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Estamos chegando aqui Na cidade de Cabreúva Agora sim, realmente é Cabreúva Porque eu tenho um... Eu tenho um vídeo gravado Faz tempo já E gravei pensando que era Cabreúva Que era o bairro Jacaré Que é as margens da Marechal Rondon Que vai pra Jundiaí a Itú Salto Salto Itú Aqui, né Que liga aqui a Cabreúva E eu preciso que era Cabreúva Depois de quase um ano Que eu vim descobrir que Cabreúva Fica a 11km Que depois da Marechal Rondon Aqui pra dentro Que é que eu tô chegando agora Que eu vim aqui pela Rodovia dos Romero Lá da Castelo Branco Aí tem um caminho também Que sai aqui Aí a Rodovia dos Romero Passa por dentro da cidade aí Cabreúva e vai sentir Itú Até na entrada de Itú lá Aí, ó Cabreúva Aí alguém até comentou no vídeo Ah, aí não é Cabreúva não Mas depois eu nem Prestei atenção Eu li o comentário Mas eu pensando que era Cabreúva Lá na cidade Mas era um bairro E é bem afastado Dá uns 15km daqui lá Nunca vi um bairro tão afastado assim Mas faz parte da região de Cabreúva, né Aí o pessoal que mora lá Falou, não Cabreúva Cabreúva mesmo da cidade, centro É lá, não vai pra frente Poxa Não é aqui que é Cabreúva não? Não É aqui é um bairro jacaro, hein Aí eu fui e mudei lá no vídeo Que botei bairro jacaré, né Ele, amor de Deus Cada coisa que a gente É a primeira vez que eu gravei Foi direto lá Rápido Sem Botei Cabreúva Apareceu lá Que eu tinha que fazer O meu lado também O local onde eu faço serviço É lá, né E Cabreúva mesmo É aqui Agora também entrando aqui na cidade Aqui Cabreúva Cidade que tem 50.130 habitantes Segundo as estatísticas do IBGE de 2021 Cidade pequena Vamos ver se aqui é o centro da cidade Eu acho que é aí O que faz parte do centro Então a igreja aqui Pode andar até armando uma ferragem aqui Ou desmontando Será que alguma festa que teve aí Tem uma praça ali Tá fechado ali Nossa, oi tá fechado ali Do lado da praça Deu ruim Não tem como gravar ali não Agora É, o centro é ali, né Mas aí ia gravar ali o Ali o centro Vamos descer ali Vamos ver se nós passamos ali próximo Ali naquela onde eu passei Era o centro Queria mostrar ali Mas tá fechado Acho que teve alguma festa ali Aí já viu, né Vamos descer aqui Vou botar no GPS Que me saí, né Vou pro lá pro bairro agora Que é o jacaré O gato é o gato Bora gato Atravessa aí Isso Cidade aqui é bem íngreme Praticamente dentro da Um Cercado por serra, né Acho que aqui não pode entrar Tá fechado mesmo ali É aqui, ó Peguei descer e sair ali embaixo Mas vamos voltar Estamos voltando pelo mesmo lugar E a pessoa nessa por aí Por ali Mas não tem como não Tem que voltar É Não deu pra mostrar muita coisa não Que tá Tá fechado ali O carro só lá embaixo Não sei como Mas Vou botar aqui E sair Agora eu vou morar no sentido Marachal Rondon, né Vou botar aqui ali E eu vou mostrar por trás Beleza Você que não é inscrito Se inscreva aí Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Deixa o like Comente algo Que ajuda Ao YouTube A recomendar Os vídeos, né Pra mais gente Pra você mesmo E dá aquela moral E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu vou no sentido aí, na Marechal Rondon ali, que acho que é mais 5km, 5km e 800 sai lá nela. Lá já é duplicado. Beleza? É isso aí, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, fui!